Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô aqui iniciando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, é feriado de sexta-feira santa e eu vou gravar tudinho pra vocês. Vou pintar minha unha, ajeitar aqui, ainda tá cedo, acordei agora, tomei banho. Por isso que eu tô aqui no banheiro, acabei de tomar banho e já tô falando com vocês, vou tomar café. Então é isso, gente. Música Gente, já estamos quase prontos, ó. Botei roupinha que o meu marido escolheu, né amor? Que agora, como eu falei, a gente vai pra casa das nossas mães. Só que o Fábio tá se embelezando ainda, vou mostrar ele pra vocês, gente. E já são... Vai dar uma hora da tarde, a gente ainda tá em casa com o Fábio aqui. Eu já me arrumei, já me maquiei, eu vou e volto atrás dele, minha maquiagem tá saindo, já tô com dor de cabeça de fome e ele tá ali, ó. Se arrumando. Se arrumando. Tem nada. Amor, dá oi pras meninas. Oi, gente. Você é tão ridículo. Abre, soçô. A Bola só sorria, ela fica tímida. Olha pra mim, Pana. Não, a Bola também, todos têm interação também. Eu tô cheio de orgulho. Ai, chocolate! Gente, minha mãe já botou chocolate aqui, né mamãe? Isso. Agora ela tá cortando mais. A gente tava na geladeira. Vai pro micro-ondas. Ih, há quanto tempo. Há quanto tempo. Essa forma aqui, ó, que é uma marca onde leva o chocolate, até onde tem que preencher. Dá pra ver aqui. Tá ver? Dá. Ó, tem dois... Gente, daquele jeito que minha mãe fez antes. Colocou um pouco. Aí coloca de silicone, né mãe? E a outra... E tem esse. Que ela vai fazer essa camadinha. Vai no congelador. Aí ela vai colocar. É isso que fez naquele que eu mostrei. Aí volta durinho. Aí o que ela faz? Passa o brigadeiro. E jogou o IMF. Música 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 Agora a gente está indo lá e vai chegar a comprar umas coisinhas para mim. Música Armona, comprar um piso básico. Música 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 Gostei dinheiro comprando uma cadeia Falou a casa A gente tinha comprado roupa de páscoa Mas não tinha roupa Agora a gente fica sem A gente vai comprar Né amor? De repente, se você mereceu A gente vai no mercado agora Pra comprar as coisas pra fazer churrasco amanhã Tem que comprar o carvão, refrigerante Linguiça, água Carne Então gente, continuando aqui no vlog Vou dar uma paradinha Que eu cheguei agora da rua A gente foi comprar umas coisinhas na rua Pra mim, como eu gravei pra vocês Lá não deu pra gravar direito Porque como sempre, loja é muito cheia E eu não tô muito habituada ainda a gravar Que eu cheguei agora da rua Que eu cheguei agora da rua Que eu cheguei agora da rua a gente acabei de fazer um churrasco aí eu acho que acabou de almoçar agora a gente vai comer mais um pouquinho de churrasco para tomar um banho descansar um pouco e na casa da nossa irmã de hoje é páscoa infelizmente não conseguimos comprar chocolate nenhum que todos acabaram e a maioria era cara mais de 50 reais então eu não tenho condições de dar um chocolate desse pra minha mulher mas a gente vai ver o que a gente faz aí depois da página tem aquele chocolate de 20 reais que sobrou tudo amassado a gente pega que ele dá pra aí tá agora você cata isso aqui que você derrubou oi gente tô iniciando um vlog não eu ainda tô no vlog né hoje é domingo de páscoa tô acabada tô feia tô mas a gente acabou de almoçar como o Fábio disse ele falou tudo do vlog do dia de hoje então gente agora a gente vai pra casa da minha mãe porque Pamela ficou aqui né dormiu aqui gente almoçou já está arrumada ó e agora a gente vai pra minha mãe quando chegar lá eu mostro pra vocês que a gente vai gravar hoje beijo ó e agora a gente vai gravar hoje beijo ó e agora a gente vai gravar hoje beijo olha gente o resultado o tamanho que ficou ó ó deixa eu dar pra vocês verem tá aproveitar e mostrar o meu look ó botei um shortinho de coisalto tô de chinelo aí botei essa blusinha de crochê uma choker da Flávia então meus amores o vídeo chegou ao fim eu espero que vocês tenham gostado desse vlog doido que eu gravei pra vocês assim não deu pra mim gravar muita coisa mas eu espero que o que eu tenha gravado vocês tenham gostado se tiver alguma coisinha que vocês não se agradaram peço desculpas e é isso gente não esqueçam de curtir de se inscrever e de comentar e compartilhar e aí gente gostaram do meu cabelo novo agora curtinho tô demorando pra me adaptar pode achar que não é curto mas pra mim meu cabelo batia na bunda vocês viram eu cortando gostaram gente? então é isso um beijão e até os próximos vídeos tchau tchau